Música Alô galera de Ubatam, eu sou Amanda Rocha E eu Natália Barreto Nós somos as Ranejas E estamos aqui pra mandar um grande beijo pra Frank Barreto Do site canoatam.com Beijo Eu vou junto E aí Beijo Beijo Como você que tá lindo Toma esse meu Gigi O meu Ué E o meu Não deixa aparecer E o meu Não deixa aparecer Ô, eu gostei de se ferrar Eu gostei de se ferrar Eu gostei de se ferrar Olha aí, você faz aquela pergunta Todo show faz a sua pergunta E eu creio que todo mundo aqui sabe a resposta, hein? Tomamos cabo de chá Escuta só, bem alto E na volta da Maricaria E na volta da Maricaria E na volta da Maricaria Vou ficar sem verão Na volta da Maricaria Com meu Vem, eu não não me encher Vem, eu não não me encher A nossa canção A nossa canção A nossa canção E na volta da Maricaria E na volta da Maricaria Me encher Me encher Vem, eu não me encher E na volta da Maricaria Como você é raro Vou ficar a bebeira Na porta de casa Com o meu violão Pra dançar aquela Vou ficar se você é bom A nossa intenção E triste amor Que eu me escolher Agora eu preciso te ajudar Vou ficar a bebeira Que eu me adoro Eu vou ficar a bebeira Eu toque eu Hoje eu puder E agora eu preciso te ajudar Amor só de mãe, paixão só de Cristo E quem quiser não é que sobra Vamos chegar Vamos chegar Vamos Amor só de mim Amor tá me escuro Não acho que escuro Não quero ir Se o mundo me casouando E eu te quero fazer Amor tá me escuro Amor tá me escuro Onde a minha vez me rola, onde ele irá virá No momento da vez que a presa chame, não perdi nada, não perdi nada Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Na vida que se rumo, você é noção Minha dose é a minha mãe, eu faço assim Se sua brilha de luz te vira, eu vou dormir Os janeiro que não rodem na sua senhora Usa o amor de Deus assinarão É a formação do amor, o mundo lá ficará Mas na sua mão, você é nova, vai precisar de um carinho Será que eu me amarelo, o que será? Onde a minha vez me amarelo, o que será? Onde a minha vez me amarelo, você mora por hoje Onde a minha vez me amarelo, onde eu vou cantar A asunas consequências Yeah Yeah A asunas A asunas A asunas A asunas A asunas Vou te dar uma olhada, só sei o que eu vou Vou te dar uma olhada, só sei o que eu vou Essa ponte é uma coisa, você se viu que eu vou dar Mas vamos ser a coisa de uma e-feira Eu vou te dar uma olhada, só vai ficar aqui Me dá uma olhada, só vai ficar aqui Eu quero te dar uma olhada, eu quero te dar uma olhada Tá legal! Vamos lá! 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 Vamos lá!